Eu vou tentar esquecer, esquecer de tudo, até de você. Sei, e nosso amor se acabou, assim tão depressa, como começou. Tudo são coisas da vida, não vale a pena pensar. Quando um romance se acaba, não adianta chorar. Você está tão diferente, daquela que eu conheci. Mesmo ficando sozinho, sem ter seu carinho, eu nada perdi. Mesmo ficando sozinho, sem ter seu carinho, eu nada perdi. Eu vou tentar esquecer, esquecer de tudo, até de você. Sei, e nosso amor se acabou, assim tão depressa, como começou. Tudo são coisas da vida, não vale a pena pensar. Quando um romance se acaba, não adianta chorar. Você está tão diferente, daquela que eu conheci. Mesmo ficando sozinho, sem ter seu carinho, eu nada perdi. Não adianta chorar. Eu quero saber se é o que eu conheci. Vamos lá. O que você está hoje? Obrigado.